Antigamente, para muita gente, dados eram isso. Algo usado em jogos. Mas hoje em dia, quando se fala em dados, estamos falando em algo bem mais valioso. Informações. E mesmo sendo algo valioso, você provavelmente está fornecendo de graça para muita gente. Calma que a gente vai exemplificar. Vamos começar analisando o Vinícius. Já temos o primeiro dado sobre ele, o nome. Idade, 19 anos. Peso, 75 quilos. Altura, 1,80. Nacionalidade, brasileiro nascido no Rio de Janeiro. Esporte favorito, futebol. Time do coração, Flamengo. Comida favorita, pizza. E se a gente continuasse, iríamos encontrar muitos mais dados a respeito dele. Mas para que servem esses dados? Uma empresa, por exemplo, recolhe e compara os dados dos clientes. Isso ajuda na tomada de decisões para traçar metas e definir estratégias mais eficazes para atingir os consumidores. O problema é que, muitas vezes, esses dados são utilizados sem a nossa permissão. Assim como a maioria das pessoas, você provavelmente não lê os termos de políticas de privacidade na internet. Mas deveria, porque ao fazer isso, você está dando o seu consentimento para a empresa fazer o que bem entender com seus dados. Para mudar esse cenário, foi criada a Lei Geral da Proteção de Dados, que deve entrar em vigor em 2020. Uma lei que impõe uma mudança radical na forma como as empresas vinham tratando de dados pessoais até agora. Então, uma mudança cultural na gestão desses dados e numa preocupação de registrar todas as suas atividades para que garanta que todas as informações que as empresas possuem, elas têm, com base na nova legislação, um fundamento jurídico para continuar tratando aqueles dados pessoais. A gente entende que a legislação vai aumentar a maturidade das pessoas com relação à privacidade de dados. As pessoas vão estar cada vez mais conscientes de que não podem ficar clicando em aceito qualquer termo de utilização, porque assim elas devem saber exatamente para onde seus dados vão ser utilizados. A Lei Geral da Proteção de Dados pretende mudar não só a postura de pessoas físicas em relação à privacidade, mas principalmente das empresas. A relação entre empresas e dados já gerou muitas polêmicas. Um caso que ficou conhecido foi no ano de 2015, quando dados de mais de 80 milhões de usuários do Facebook foram usados pela Cambridge Analytica, empresa que atuou na campanha de Donald Trump, que viria a ser eleito presidente dos Estados Unidos em 2016. Quando o escândalo veio à tona, o valor do Facebook encolheu 35 bilhões de dólares. A ideia é de que com a nova lei, casos como esse se tornem cada vez mais raros. Tem um princípio de minimização de coleta, ou seja, eu só vou coletar os dados necessários para a atividade, nada além disso. Isso já é, vai ser uma quebra de paradigma do que vinha sendo feito no Brasil. A ideia era coletar o máximo de dados possíveis e depois a gente ia ver como que poderia usá-los. Um dos maiores desafios é identificar os processos que as organizações hoje executam para a geração, o compartilhamento dessas informações, a salvaguarda dessas informações, de maneira a identificar esses processos que já são implementados e de maneira a modificar esses processos para que as empresas estejam em conformidade com a legislação. Para contribuir com esse cenário, o Mackenzie criou o Projeto Cultura Mackenzie de Proteção de Dados, que pretende não só contribuir com a fiscalização, mas também na mudança cultural de como lidamos com os dados. O Mackenzie está se assessorando de empresas muito reconhecidas nessa área, tanto na parte legal como na parte de TI e estamos dedicando o máximo dos nossos recursos e da nossa atenção para que esse projeto caminhe bem e seja implementado de acordo. A ideia é, de fato, mudar a forma de pensar, a forma de tratar os dados, que é o que a lei traz. É uma iniciativa importante no sentido de socializar as informações relacionadas à necessidade de proteção de dados dos nossos funcionários, dos nossos alunos. Hoje é uma exigência legal e a nossa instituição está, então, se preparando e conscientizando toda a comunidade universitária no sentido de que essa proteção de dados seja levada a efeito da melhor maneira possível. Legenda Adriana Zanotto